Fala galera, quem fala é o JPS News 2.0, e hoje eu trago mais um vídeo sobre um assunto muito sério sobre a perseguição dos cristãos na China, e o que ela tem a ver com Sodoma e Gomorra, mas sem enrolação vamos começar. Lembrando que o que eu vou falar, são apenas baseadas na minha opinião e que vocês podem concordar ou discordar. O que eu acho disso? Bom eu acho isso um absurdo e miserável, pois a perseguição dos cristãos na China é algo inacreditável, igrejas destruídas, bíblias rasgadas, pessoas sendo torturadas até a morte e uma crueldade sem igual, e também a China é um país comunista, ou seja, um país que odeia religião, principalmente o cristianismo, pior que isso impossível. E isso me lembra de uma história bíblica, a história de Sodoma e Gomorra, essa história se passa na época de Abraão, Deus enfiou três anjos para avisar para Abraão que Deus irá punir as duas cidades por causa dos piores pecados que o mundo já viu, mas Abraão se lembrou de Ló, e perguntou, se tiver cinquenta pessoas crentes ao Senhor? E o anjo respondeu, se tiver cinquenta pessoas ele poupará a cidade, Abraão perguntou, e se só restarem dez? E o anjo respondeu, se restarem dez, o Senhor perdoará a cidade. Assim Abraão voltou para Sara e dois anjos foram alertar a Ló e sua família sobre o que ia acontecer, e eles disseram que Deus irá derramar a sua ira nas duas cidades, e não olharem para trás e assim foi feito. Mas a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em sal. E assim foi feito a ira de Deus nas cidades de Sodoma e Gomorra, e isso irá acontecer com a China se isso continuar, se continuar assim eles irão provar da ira de Deus. Então esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o seu like, se vocês não gostaram deixa o seu deslike e compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e até a próxima pessoal.